Fala, gente! Bom dia! Tudo bem? Tomei ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Começa agora. Primeiro ensaio fotográfico. Da família Figueiredo Dávila. Dávila Figueiredo. Dávila Figueiredo. Presta atenção! Fala que é bom. Cresce uns 20 centímetros aí. Depois é tirar foto. Cresce o quê? 20 centímetros? Você tava falando. Se referindo ao quê? 20 centímetros? De altura. Ah, entendi. Você não teve mais isso. Não. Tô dando sacanagem, né? Para! Aquilo aproxima assim, né? Nossa! O Cris faz isso direto. É! Vai idiota! Olha! Para, Crisão! Porque pega todos os defeitos. É ruim, é ruim. É horrível. Porque eu não gosto. Ah, porque vocês somos idiotas. Vai, Crisão! O que você tá achando do ensaio, Cris? Olha! Tô achando incrível. Eu tô achando que eu tô de 8 meses aqui sentada. Sintomas da gravidez. Ansiedade pra nascer o baby. Não, é o tamanho da barriga ali no quarto. Não, tá enorme. 4,5. Que que é isso, Cristola? Como que eu uso meu tape na minha vida? 10 horas jogando o PES 2019. 10 horas no Instagram. 10 horas no Instagram. Aí o outro, que é o Toy Blash. 9 horas. Vagabundo! Oh, você precisa ir pra reabilitação, meu parçola. Como que eu vejo quantas horas eu tô usando? Aqui, ó, parcinha. Eu passei 7 horas no Whats. Que é business. Quero saber por que ele fica falando tanto no Whats. Ohhhh! 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 Com ela, não é? Não! Nossa, a pergunta não é. Você não vinha conversando comigo? Como? Você passou 20 horas no Insta. Ela passou 20 horas olhando as fofocas da galera falando que a gente ia ser pai. Mas a gente queria saber muito quem que vazou a primeira informação. Não deu. Era 15 mil que os cara ofereceram. 15 mil. E a Carolzinha, será que foi ela que vendeu? Ah, Carol, tem cara que vaza. Ai, que filha da... Ó o Kevão, ó o Kevão. Ó a carinha dele que vaza. Então, se eu vazar, você não estaria pobre. Não! Pior que eu acho que o fofoqueiro nem conseguiu tirar dinheiro por favor. Consegui. Então foi ele? Não! A questão é, quem vazou sobre a gravidez? Eu quero que vocês comentem aqui. Quem vocês acham que... Se a pessoa ganhou 15, eu estou pagando 50 para acabar com a raça dela. Que bravo. Qual pra ele? Esse aqui. Cris, olha... Tá tão em coma que ninguém sabe mais que... Gabriel! Galera, pra vocês não sabem ainda, o Gabriel é o nosso lindo designer que faz todas as artes maravilhosas da 2B, da 2B, minhas, enfim, gerais da minha vida. Mas hoje é dia 25. Hoje é Natal! Sabia não? Já? Já dei parabéns, pessoal, aqui já. Parabéns! 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 Carolzinha, como foi o ensaio de fotos? Vai, Carol, fala com a boca bem cheia. Reality. Ficou bom? Tá muito bom. Eu falei, pessoal, eles vão ver essas fotos em muitos lugares, né? Aguardem. Como tá ficando, Gael? Foda? Clipe foda? Foda! Nandinho que tá editando aqui, fazendo todas as imagens pra vocês de casa. Aí, não tá abrindo. O projeto tá muito pesado, que nem azul. Temor. Aí, a decupagem marota do clipe do Gael. Ó, por enquanto ele tá decupado, mas na real ele já tá no ar. Pra você que não assistiu, tá lá no Ficou Louco. A gente voltou no tempo pra levar vocês à frente do tempo. Não, eu não entendi, mas tô compreendendo. Posso mostrar já as tatuas, será? Não, parça. Não, não. Ah, eu queria... Eu tô com algumas tatuagens no meu braço, novas, relacionadas a tudo isso que tá acontecendo, e eu vou mostrar pra vocês até o final da semana quais são elas. Eu vou fazer um tour pelo meu corpo, muita gente pediu. Mas ninguém pediu nada, né? Ninguém pediu nada. Ele fala, comenta aí embaixo o que vocês acham, ninguém comenta. Eu vou fazer porque eu quero. Então é isso, gente. Um beijo, até amanhã. Feliz Natal, Isaac. Feliz Natal da firma. Muita saúde, muita paz. Pra quem tá solteiro, muita pegação aí. E Ano Novo, quero ver todo mundo aqui, ó. Vamos, 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 vamos. Quantos quilos já? Quantos quilos? Menos 9, parça. Ó. A gente limpa o salão pra receber visita, né, Diego? Um Feliz Natal pro pessoal aqui de casa. Feliz Natal pra todos, curtam bem a família. Esse é o cara que eu estou dando, meu. Feliz Natal! Que deselegante. Gabriel. Feliz Natal. Feliz Natal, pessoal de casa. Saúde, parça. É nóis. Ô, Nando, vem dar um Feliz Natal aqui, ó. Feliz Natal, galera. Muitas felicidades, e é isso aí. Tamo junto! Ué, Carolzinha tá grávida aqui, hein? Como assim? Carol tá grávida? Eu falei que quem tá grávida, que eu não sei. Ei! Você vai sair em nove meses, ela vai sair daqui a nove minutos. Falou que vai cagar, turma. Um Feliz Natal da firma. Muita gente não tá aqui hoje porque o pessoal tá... Onde estão os outros? Foram no jogo. Beijo, deixa o like, se inscreve. Até amanhã agora é vídeo todo dia aqui no Canal 2. Muitas outras coisas que vão rolar no que vem esse ano pra vocês aí de casa. Muita coisa mesmo. Falou. Fui. Muitas coisas vão rolar no que vem nesse ano aí pra vocês. Cinco dias pra rolar muita coisa então, né, irmão? É mesmo. Tem mais cinco dias aí de muitas coisas pra vocês, mas ano que vem tem 365 dias de muitas coisas. Em cinco dias dá pra fazer outro filho. Nossa! Olha! Que loucura! Quem que vai ser? Não, eu não consigo fazer outro. Aposta esse daqui, ó. É o pai do ano. Você é o próximo pai do rolê. É o próximo pai do rolê. Tá todo mundo falando assim. Ele concordou! O Nando é o próximo pai do rolê e a Carolzinha também. A próxima mãe do rolê. Tchau! Nois! Tchau! Tchau!